Esse crime de tráfico de órgãos é de difícil solução porque as pessoas trabalham na clandestinidade. É essencial que as pessoas compreendam a importância de doar um órgão que pode salvar de seis a nove vidas, inclusive. O principal benefício que a gente vê para os nossos pacientes é a mudança na qualidade de vida. Eu era meio inchado, aí vivia passando mal, aí eu fiz um teste de sangue, aí minha creatinina estava muito alta, aí eu dei entrada no hospital, aí já me passaram para a UTI e já comecei a fazer o meu diálise. Já na diálise eu fui fazer os exames, aí fui descoberto que só com o transplante eu poderia melhorar. O diagnóstico demorou mais ou menos oito meses, porque eles sabiam que a medula do Guilherme não estava funcionando, mas o porquê que não estava funcionando poderia ser por vírus, bactéria ou até mesmo a doença de base que chama Black Van Diamond, mas que é extremamente rara. Então o Guilherme passou por vários profissionais e demorou realmente muito tempo até a gente ter uma certeza que era essa doença e aí fomos para São Paulo, porque em Brasília não teria como fazer o transplante de medula. Um transplante é o ato de a gente pegar um órgão, uma parte de um órgão e transferir de um paciente para o outro, ou do mesmo paciente para ele mesmo. A lei 9.434 de 1997 dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento. A lei teve várias atualizações. A última foi o Decreto 9.175 de 2017. Instituiu o Sistema Nacional de Transplantes, SNT, no qual se desenvolve o processo de doação, retirada e distribuição e transplante de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para finalidades terapêuticas. Em 2017, foram transplantados mais de 8 mil órgãos, entre rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas. O Brasil é hoje o segundo país no mundo em número absoluto de transplantes. Então, significa que depois dos Estados Unidos, em volume, ninguém faz mais transplantes do que nós. Mas tem um outro dado que faz o nosso sistema de transplantes muito bom em relação a outros países, porque nós garantimos toda a atenção do paciente no pós-operatório até o final da vida desse enxerto, ou da vida do paciente nos casos de enxertos vitais. A maior parte dos transplantes, eles são realizados pelo SUS, é algo gerido pelo Ministério da Saúde, o Sistema Nacional de Transplantes. Apenas 10% ocorrem em hospitais grandes do Brasil, que são particulares. E há também a possibilidade de você ter um transplante intervivo, por exemplo, para um tratamento de câncer. Você tem leucemia e você precisa da medula óssea. Isso é um tipo de transplante e você pode determinar, por exemplo, que o seu plano de saúde cubra esse tipo de tratamento. Nós temos que dividir em planos antigos, ou seja, aqueles que foram comercializados até 31 de dezembro de 1998, e os chamados produtos novos, aqueles que só forçaram a ser oferecidos a partir de 1º de janeiro de 1999, que é a data de vigência da Lei de Planos de Saúde. Para esses novos planos, a cobertura obrigatória, definida pelo Hall de Procedimentos e Eventos em Saúde da INS, estabelece como cobertura obrigatória, transplante de rins, transplante de córnea e de medula. O plano de saúde era um plano empresarial, ele cobria o tratamento, sim, alguns exames específicos não. Nós entramos com reembolso, mas nunca se recebe totalmente. Então, antes do transplante, o plano já tinha coberto tudo. Não foi tão fácil, nós tínhamos reuniões no plano de saúde constantemente, tentando negociar as questões, mas nós fomos felizes. O meu plano de saúde cobre tudo, mas lá também já teve casos de plano de saúde cortar, o pessoal de fazer diários, alguns remédios, tem alguns planos que não cobre. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dano moral sofrido por um paciente pela falta de comunicação do plano de saúde sobre o descadastramento do hospital onde fazia tratamento. Portador de doença renal crônica e inscrito na lista de espera de transplantes, ele tinha de passar por hemodiálise três vezes por semana. Anos depois, o hospital foi descredenciado sem observar o artigo 17 da Lei dos Planos de Saúde, que estabelece ser indispensável a notificação dos consumidores com antecedência mínima de 30 dias, a contratação de novo prestador de serviço e a comunicação à Agência Nacional de Saúde. Embora a jurisprudência do STJ entenda que o descumprimento contratual, em regra, não produz dano moral indenizável, a relatora ministra Nancy Andrigui considerou que a situação ultrapassou os limites do mero descumprimento contratual, porque a atitude do plano de saúde produziu no paciente desestrutura emocional e humana. O principal benefício que a gente vê para os nossos pacientes é a mudança na qualidade de vida. A pessoa é presa por uma doença, uma doença que debilita, que é incapacitante, e o transplante muda esse cenário. Ele não é uma cura, mas ele muda o cenário do paciente. Aquela doença que era incapacitante, muitas vezes passa a não ser tão incapacitante assim. O paciente ganha liberdade. Na minha rotina, o pior mesmo é, como eu tenho uma fístula no braço para fazer a modiálise, eu não posso levantar peso. Aí eu tenho grande dificuldade no serviço de não poder ficar carregando peso. Vira e mexe, eu passo mal e tal, mas eu tento manter sempre a minha mesma rotina. O transplante de medula óssea é muito importante para quem recebe a medula, porque ele tem uma vida totalmente comprometida antes do transplante, seja uma criança, como o caso do nosso Guilherme, que tinha uma vida cerceada, porque ele tinha infecções muito facilmente, ele cansava. O Guilherme sempre foi agitado, mas ele era fraco. Você via que ele tinha vontade, mas às vezes ele não conseguia. Hoje o Guilherme é extremamente ativo, e ele só gosta de esportes com muita atividade. E fora a questão dos atrasos que ele tinha por conta da anemia, e hoje ele é uma criança, peguei o boletim dele semana passada, hoje ele está em uma escola aqui em Brasília, uma escola de ponta, conteudista, e o Guilherme tira 9, 10 nas provas, né? Então o seu coração não é as notas, mas o contexto que a nota se tem de você pensar assim, gente, ele está conseguindo ir na faixa etária dele, né? É uma alegria imensa. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. No Brasil é proibida a comercialização de partes do corpo humano, inclusive há na Constituição Federal a inviolabilidade do corpo humano, e por isso que não pode ter, por exemplo, a compra de gametas. A gente pode falar para fazer, por exemplo, uma fertilização in vitro, assim como também não pode ter a compra de um rim se você tem algum problema renal e você necessita desse órgão para sobreviver. Diferente de, por exemplo, outros países como nos Estados Unidos, que há uma certa flexibilização da possibilidade de comercialização. Não é que lá é livre e é permissivo a possibilidade de comercialização, mas aqui no Brasil é terminantemente proibido. Então, aqui a finalidade da doação, ela é efetivamente para auxiliar, é uma finalidade humanitária mesmo, então não pode ter lucratividade. E é por isso que, inclusive, os órgãos federais, eles determinam que é até um parente de quarto grau. Então, no primeiro grau é a mãe, a filha, até o quarto grau, que seria a prima. Há possibilidade de compatibilidade de outras pessoas diversas, e nesse caso, se você, por exemplo, precisa de um transplante intervivos, e você já tem uma pessoa que tem uma compatibilidade com você, mas ela não é um parente seu, aí há uma análise do Conselho Regional de Medicina que vai te dar autorização para aquilo ali acontecer. Nossa lei proíbe qualquer comércio e qualquer transplante entre pessoas vivas que não sejam parentes, a menos que haja autorização do juiz. Então, nós queremos crer que a autorização judicial, e ela já vem em cima de uma avaliação ética que é feita no próprio hospital em relação ao relacionamento desse par, que está se envolvendo como doador e receptor, de que o juiz esteja julgando com sabedoria essas relações e demonstrando que, embora não haja um parentesco formal, existe uma espécie de parentesco afetivo, que são amigos de infância, são pessoas que, enfim, mantêm um relacionamento há muito tempo, e por isso desejam que o receptor fique bem, e por isso fazem esse ato altruísta, de tirar um pedacinho do próprio corpo e dar para uma pessoa amada que segue vivendo melhor. Existe, claro, aquele cidadão de baixa renda, às vezes, que querendo fazer um dinheirinho, cai numa publicidade de vender um rim, por exemplo. Ele, às vezes, é levado para o exterior, lá faz a cirurgia, recebe lá 5 ou 10 mil reais, e volta com esse dinheiro que não dá para nada, e, às vezes, volta também com um problema para o resto da sua vida. Mas, mais detestável do que esse tipo de crime, nós temos pessoas que praticam tudo o que é arbitrariedade, não é? Em alguns casos, eles chegam a levar crianças, raptar crianças, e levar para serem recortadas e vendidas no comércio negro. E existem também uma maneira de burlar a fila do transplante de órgãos. É um crime, assim, multifacetado. Nós o vemos de diversas maneiras no território nacional. Infelizmente, as pessoas têm praticado esse crime de uma maneira recorrente. O ministro do STJ, Gorgel de Faria, indeferiu liminarmente pedido de habeas corpus feito em favor do médico radiologista, acusado de remover ilegalmente órgãos de um homem em Poços de Caldas, Minas Gerais. De acordo com a denúncia, o paciente de 41 anos ainda estava vivo quando o médico e outros colegas retiraram córneas e rins para transplante, provocando a morte dele. O médico foi condenado a 18 anos de prisão. No STJ, a defesa alegou falta de fundamentação. Destacou o fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes e domicílio certo, e pediu a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas. Ao rejeitar o pedido, o ministro destacou o entendimento firmado no STJ de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de liminar, a não ser em casos de evidente e flagrante ilegalidade, sob pena de indevida supressão de instância. Uma outra forma de praticar esse crime é a seguinte. Tivemos em Minas Gerais um grupo que tinha um helicóptero e ficava sobrevoando as rodovias mais perigosas à busca de acidentes automobilísticos. Quando as pessoas tinham ali algum problema, eles, oferecendo um suposto socorro, pegavam a vítima ali no carro e retiravam e diziam vamos levá-la para o hospital. E já levavam para recortar os órgãos. Imaginem que era um crime muito organizado. Eles tinham toda uma hierarquia, controle de funções para cada membro da quadrilha e assim praticavam o crime de maneira muito recorrente nas estradas mineiras. Existe uma lei em 1968 que falava sobre transplante de órgão. Então, isso é algo bem antigo, né? Mas, desde aquele momento, já se entendia que fraudar, roubar um órgão é crime. E você pode ter pena de 2 a 6 anos, segundo a lei, além de outras penas. Você também pode ter a pena tanto da remoção do órgão como da violabilidade de um corpo. Então, podem ser culminadas mais de uma pena pela violação que você fez. É muito comum. Às vezes, nesse caso, não se trata propriamente de uma família ligada ao tráfico de órgãos e à criminalidade. Mas você pode imaginar comigo. Às vezes, a família tem lá um parente muito querido que precisa urgentemente de um fígado. E sabe-se que na fila do transplante de órgãos ele vai depender de uma demora lá de 2 ou 3 anos. Então, ele tenta subornar um médico, um funcionário, para tirar aquele nome lá da sequência lá embaixo e colocar no topo da fila para ele receber já já o seu órgão em doação. E saiba que esse crime vem sendo cometido recorrentemente. Temos combatido, mas aqui e ali encontra-se um ou outro que tem praticado essa conduta. Daí o fato de eu dizer que é mesmo um crime recorrente. A gente trabalha dentro dos nossos princípios de auditoria e controle e a gente também está submetido ao controle dos órgãos externos. O Tribunal de Contas olha o que a gente faz, o Ministério Público olha o que a gente faz. e em alguma situação de necessidade de investigação a Polícia Federal entra em campo porque os crimes relacionados ao transplante são crimes federais. A gente tem denunciado com toda a energia, tem levado às barras dos tribunais e o Judiciário tem dado uma resposta à altura. Mas a ganância, o desejo de um lucro fácil às custas da vida alheia tem levado muitas pessoas a se aventurarem na prática desse crime que é um dos crimes de grande destaque no território nacional. Lamentavelmente o número de crimes é tão grande, não é? E a estrutura de combate ao crime no nosso país não é equipada à altura de combater todos esses crimes. O tráfico de órgãos é uma questão de polícia, né? E é do mesmo jeito que qualquer outro tráfico a gente imagina que toda a sociedade precisa estar atenta para coibir que isso exista. A gente nunca relaxa em relação a isso e qualquer situação estranha, esquisita que apareça é alvo de avaliação e investigação. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Eu estou há três anos e meio na fila. A cada três meses a gente tem que ir no hemocentro tirar sangue para deixar na fila de compatibilidade. Existe uma fila única de transplante de órgãos que é colocada a partir da gravidade e da necessidade da pessoa e também da compatibilidade com o doador. Os receptores entram nessa fila única e é uma forma de você conseguir graduar qual a urgência daquela pessoa para a necessidade do órgão que ela tem. Agora, ela também depende de uma fila de doadores. Em março de 2018, mais de 33 mil pessoas estavam na fila de transplantes no Brasil. A maioria esperava por um rim. Os outros órgãos mais esperados eram córnea, fígado, pâncreas, coração e pulmão. Quando você tem um doador vivo, você não se submete a uma lista de espera. Quando o doador é morto, você tem que entrar em uma lista de espera, independentemente de você ter plano de saúde ou não ter, se você vai ser assistido pelo sistema único de saúde ou não. Então, no caso de doador morto, onde a morte encefálica é decretada, as centrais, o hospital comunica esse fato a uma central de notificação. Essa central de notificação, captação e distribuição de órgãos e tecidos, que atua em todos os estados e a nível federal aqui no Ministério da Saúde, ela vai avaliar a compatibilidade entre o doador e o receptor. Não necessariamente aquele que estaria na frente da lista pode ser atendido por conta da questão de compatibilidade, da distância. Nós temos órgãos como o coração e o pulmão que tem um tempo de viabilidade fora do corpo, o que a gente chama de tempo de isquemia, muito baixo. O coração, no máximo, em quatro horas, ele precisa ser transplantado, de peito a peito. O pulmão, a gente tem algo aí ao redor de seis horas. Então, isso faz com que toda a logística, desde a extração da cirurgia, que é o destino até o aeroporto, ou por via terrestre, até chegar no hospital onde está o receptor e tudo seja organizado na cirurgia do receptor para que o órgão seja implantado dentro desse horário. Toda a organização dessa logística é parte da nossa função e muitas vezes, embora haja frustração em relação à possibilidade da gente fazer chegar o órgão em algum lugar, frequentemente ela é ditada pelos impedimentos mesmo da logística impossível, em alguns casos, dependendo do tamanho da distância que a gente precisa percorrer. Depende muito do órgão, depende muito da compatibilidade do paciente, que é uma questão genética própria dele. Não tem como a gente prever. Pode acontecer de alguém entrar na lista hoje e ser transplantado amanhã, porque ele conseguiu um doador que era muito parecido com ele e que era mais parecido com ele do que qualquer outra pessoa que já estivesse na lista. Então, esse transplante é viabilizado. Por isso que o tempo médio de espera é só um dado gerencial, porque ele não tem um significado para cada pessoa que é listada. É legal a exigência para a retirada de rins de comprovação de pelo menos quatro compatibilidades em relação aos antígenos leucocitários humanos, salvo entre cônjuges e consanguíneos, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Com esse entendimento estabelecido pelo ministro Humberto Martins, a segunda turma do STJ rejeitou o recurso com o qual uma paciente pretendia autorização para fazer o transplante. Ela recorreu contra julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que a impediu de receber um transplante de rins de doadora viva considerada incompatível por laudo médico. No voto, o ministro Humberto Martins observou que a autorização judicial exigida na Lei nº 9.434 tem três objetivos. Impedir lesão à integridade física do doador, o comércio de órgãos ou qualquer tipo de contraprestação e assegurar eficácia ao transplante. Além disso, o ministro acrescentou que todas as exigências colocadas pelo Legislativo e Executivo para evitar o comércio de órgão e assegurar eficácia do transplante de rins são ratificadas pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. É essencial que as pessoas compreendam a importância de doar um órgão que pode salvar de seis a nove vidas, inclusive. Mas há um mito urbano, lendas urbanas muito grandes do que significa uma doação de órgão. Há uma falta de compreensão do que seria a morte encefálica e não a morte cardiorrespiratória. As pessoas ligam muito a vida aos batimentos do coração quando já foi atestado há muitos anos que a morte se dá com a parada cerebral e é a partir da parada cerebral que você tem uma possibilidade e uma amplitude maior de doação de mais órgãos, inclusive. A maioria das famílias chega para nós sem ter conversado previamente sobre isso. E por isso o sistema de saúde tem que ser muito acolhedor nesse sentido de entender as dúvidas dessa família e muito eficiente no sentido de resolver as dúvidas da família. Às vezes, no momento de dor, as pessoas não têm cabeça para tomar esse tipo de atitude. Então, a gente precisa ainda trabalhar muito com muitas propagandas incentivando a doação de órgãos e tecidos. Caso você seja um doador de órgãos, por favor, avise a sua família. Você tem a oportunidade de ajudar as pessoas a terem uma vida um pouco melhor, ajudar as pessoas a saírem, às vezes, da prisão de uma hemodiálise ou de uma doença cardíaca ou pulmonar ou hepática muito grave. O pessoal só cria consciência mesmo quando acontece um caso na família ou contém algum amigo precisando. Dois anos e meio, depois que eu tinha me cadastrado como doador de medula óssea, o Redome, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, me ligou e disseram que tinha uma pessoa que era compatível comigo e que precisava da medula óssea. Era um misto de medo com alegria. Meu filho conseguiu o doador, mas é uma coisa que você quer muito, mas você sabe dos riscos. Eu já estava no hospital pronto para fazer o colhimento da medula óssea. Todos os exames tinham dado certo. Foi quando alguém da minha família foi informado através de um portal de notícias da internet que um bebê de Brasília estaria em São Paulo recebendo a medula óssea. Foi dessa forma que nós, eu e minha família ficamos sabendo da história do Guilherme. Nós entramos no portal de notícias, olhamos os nomes, procuramos nas redes sociais os nomes e a história bateu. Coincidentemente, a história bateu. A cunhada do Misael entrou em contato conosco. Foi aí que a gente ficou assim, será que é verdade? Será que não é? Será que é essa pessoa? E aí a gente começou a conversar e realmente era o doador do Gui. E aí nós marcamos uma ida, né? A Santa Catarina. Nós estávamos no hotel. Aí chega um rapaz com um presente desse tamanho e ele chega ajoelhado. Olhei para ele e falei assim, eu acho que nós estamos trocando um papel. Quem tem que se ajoelhar sou eu, né? Ele salvou o meu filho. Eu me saio que ele pôs meu sanguinho, fiquei forte para jogar bola aí. E aí ele está lá em Culequimba. Para mim foi um privilégio muito grande. Tenho certeza que o Guilherme será um grande homem. Essa nossa história, essa conectividade na vida será para sempre. e aí a gente tem que se ajoelhar. a gente tem que se ajoelhar. A gente tem que se ajoelhar. Legenda Adriana Zanotto